Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero muito que sim. Bom pessoal, hoje eu vou passar aqui pra vocês uma receitinha de carne com macaxeira. Isso mesmo gente, carne com aipim, carne com macaxeira, dá no mesmo. Gente, é uma delícia e eu vou passar aqui pra vocês gente. Essa receita é muito prática, rápida de fazer, tá? Rapidinho. Ela tá pronta aí pro seu almoço, pra sua janta. E eu vou passar aqui pra vocês os ingredientes direitinho. Vamos lá pra nossa receitinha gente. Bom pessoal, vamos lá os ingredientes. Aqui eu tenho pessoal, meio quilo de açém, tá? Eu temperei ela só no sal e vinagre. Coloquei aqui uma folhinha de louro. Aqui é uma folha de louro gente, dá toda a diferença. Aqui eu tenho pessoal, meio quilo de aipim, eu já descasquei, lavei, deixei aqui nessa água. Aqui eu tenho uma cebola e meio pimentão. Pimenta cominho. Alho gente, eu gosto de usar esse alhozinho que já vem pronto assim no mercado, ó. Dá um sabor muito bom. Mas se vocês não quiserem usar esse alho, vocês podem estar usando o alho natural, tá? Você bota aí uns três dentinhos. Aí agora pessoal, eu vou passar aqui pra vocês como que eu vou fazer essa receitinha. Então, vamos lá? Então gente, na panela de pressão, eu vou ligar o fogo. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Vou colocar um pouquinho desse alho. Agora eu vou colocar a cebola com o meu pau. Então, eu vou colocar um fiozinho de azeite. E agora, gente, eu vou deixar ela pegar aqui, ó. Mudar de cor, né? E pegar o gostinho dos temperos. Vou colocar um pouquinho de pimenta cominho. Vou deixar ela pegando a cozinha, tá pessoal? Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês o outro processo. Olha, gente, tá dando aí pra vocês verem, pessoal? Tá um pouco escuro aqui. Ó, já mudou de cor. Tá vendo? Tá tipo, dando aquela fritadinha. Agora eu vou colocar o extrato de tomate. Deixa eu levar. Gente, eu vou colocar esse aqui de água, ó. E vou botar na pressão, pessoal. Vou botar na pressão. Por menos de uns 10 minutinhos. Só pra dar uma pré-cozida. Pra depois eu colocar a macaxeira, tá pessoal? O empim. Porque se eu botar o empim agora, gente, vai... Como é que diz? Vai ficar muito mole o empim. Então, primeiro eu dou uma pré-cozida, né? Porque acende. Geralmente acende um pouco duro. Eu vou deixar aqui em 7 minutinhos. Aí depois eu volto, desligo e coloco o empim. Aí quando eu fizer isso, eu mostro pra vocês. Gente, vamos colocar o empim, ó. Ó. Ó, como é que tá. Aí aqui agora eu vou colocar o empim. E vou colocar mais uns 5 minutinhos. Aí ela fica molinha, molinha. Uma delícia, gente. Ah, pessoal. Vejo sempre pra ver se o seu... Se o... Ou como é que diz? Se tá bom de... De sal, tá? Aí eu vou colocar, gente, só mais um pouquinho de água. Ó, só mais um pouquinho de água. Pra que determinar de... Cozinhar o empim. Até daqui a pouco, gente. Olha, gente. Já ficou no ponto. Ó. Olha, pessoal. Tá uma delícia. Vou botar aqui no refratário pra vocês verem. Olha, pessoal. Como ficou lindo. Olha, gente. Tá uma delícia. Um cheiro só. Ó, gente. Isso aqui é uma refeição completa. Tá vendo? Uma delícia. Gente, tempo de cozimento 20 minutinhos, tá? No fogo baixo. Muito bom. Eu vou deixar, gente, os ingredientes que eu usei pra temperar essa carne aqui embaixo. E a quantidade também, tá? Olha aí. Olha que lindo, pessoal. Então, é isso, minha gente linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa mais uma receitinha aqui no canal. E se gostou, faça, coma e faça comentário aqui embaixo no canal, minha gente. Beijo. Tchau. Fique com Deus. Que delícia, pessoal. Amo carne com aipim na panela de pressão. Tchau, gente. Beijo. Não deixe de avaliar o vídeo, gente. Dê aquele joinha aí, tá? Tchau, gente. Tchau, gente.